Oi galera, tudo bem? Desculpa pelo atraso dos vídeos, é que eu não sei porque eu não tava, porque eu tava atrasando os vídeos, eu só tava esquecendo mesmo, mas eu arrumei assim, como vocês sabem, meus tatuzinhos morreram por causa da reforma que teve aqui em casa. Que teve aqui em casa, não foca, da reforma que tem em casa. Daí, meu avô fazia um monte de coisa lá e tinha muito pó, eu tava cuidando muito bem deles, só que eles morreram por causa do pó, mas agora já passou da reforma e agora eu fiz esse terralho aqui pra eles. Ó, esse terralho aqui, esse tatuzinho não quer sair do meu irmão. Sai tatuzinho! Então, esse aqui é a nova casinha que eu fiz pra eles, tá? Eu vou mostrar aqui, tem que ter bastante tatuzinho, eu tenho que molhar ainda. Eu não tenho borrifar água aqui, porque minha tia, que ela limpa aqui em casa, uma vez por semana, ela pegou aquele borrifador pra eu colocar um monte de produto de limpeza e não dá pra eu usar mais. Daí, eu tô usando, é tipo, se eu tô pegando assim com a água, com a mão e fazendo assim, ó. Daí, aqui ó, minha mãe não deixa pegar nenhuma planta, não tem nenhuma planta aqui. Eu peguei só esse aqui, ó, que eles não tão vindo muito aqui, mas eu coloquei aqui pra que, se eles quiserem vir, eles... Virem aqui. Aqui é o lugar onde eles sempre vão, que é atrás desse tijolo aqui que eu achei, que na minha casa tem um buraco aqui deles. Podem entrar, podem vir aqui e entrar aqui. Esse aqui é o lugar onde eles mais gostam de ficar, vamos, podemos falar assim. Aqui tem algumas pedras que eles também ficam, ó, também suja as terras, essas pedras, mas, né, aqui embaixo provavelmente tem tatuzinho aqui, ó. Aí, ó, tem sim. Deixa eu colocar aqui. Então, gente... Eles são muitos fofinhos. E esse é o primeiro vídeo do canal. Eu tô falando... Eu tô falando que... Tava... Eu não tava... Postando vídeos porque eu tenho dois canais, tá bom? Eu tenho o Borboleta Games, que é um outro lá. E esse aqui, que é o Insetolante. Esse aqui é o primeiro vídeo do Insetolante. E eu não tava postando vídeo no Borboleta Games. Então, se vocês conhecem meu canal Borboleta Games, passa lá. Porque eu não tava postando porque... Eu só tinha esquecido o canal mesmo, que ele tinha existido. Eu só tinha esquecido mesmo. É... Mas isso... É... No canal Borboleta Games, eu já tinha criado tatuzinhos. Eu já tinha. Só que daí não tinha nada a ver com os vídeos. Tipo, ah, brinquedo, inseto. Brinquedo, inseto. Não pode. Daí, eu fiz esse canal pra mostrar meus criações. Eu faço. Eu já fiz criação de grilo, só que não deu muito certo. Não sei o porquê, não tava dando. Também eles estavam morrendo, essas coisas. Eu também... Nesse canal não vai ter só inseto. Vai ter também... Vai ter, tipo... Se eu achar, né? Uma lagartixa, eu vou cuidar dela aqui nos vídeos. Se eu achar... Se eu conseguir cuidar de minhoca, eu mostro minhoca. Eu vou fazer bastante coisas. Tipo, né? Não vai ter só insetos nesse canal. Mas o principal animal que vai ter aqui é insetos. Então, se você conhece o canal Borboleta Games, passa lá. Então você sabe que eu não tava postando vídeos. E se você não conhece, passa lá. Eu não consigo colocar link na descrição, eu não sei porquê. Eu não sei. Daí, se vocês... Só pesquisar, daí vocês acham. Então, é isso. Eu coloco uma vez por semana essas... Essas... Esses... Casca de... Coloco casca de batata e casca de maçã. Daí, eu não... É... Antes... Antes, né? Minha primeira criação, eu pegava eles e colocava em cima da maçã pra alimentar eles. Mas daí, eu pensei que eles não tão se alimentando. Que eles não tavam, tipo... Normal. Daí, eu coloquei... Agora, eu coloquei aqui pra eles pegarem em si próprio. É um vídeo bem curtinho. Mas é só pra mostrar mesmo a minha criação. E que vai voltar os vídeos de todos os canais que eu tenho. Esse inseto holandes e a Borboleta Games. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se não gostou, deixe o deslike. Se deixou o deslike, escreve aqui nos comentários o porquê você deixou o deslike. E se inscreve no canal se gosta do conteúdo desse canal. E veja se você gosta do conteúdo do meu outro canal. Tchau! Tchau!